Mas a via dele, o carro estaria errado se isso acontecesse. Iyoooh! A gente acha que vai chegar o cara na frente, mano! Pô, mano, só falta ele querer reclamar agora, né. Menos mal. Tá susto da misé-ra, duido. Nossa, deu até um negócio no coração agora. O maluco é ter um empate ali mesmo, velho. O pressão bateu, né, ó. Tá no lugar, né? Ó, ele tá parado certinho, hein, cara. É, gente, faixa amarela existe pra você parar nela, meu. Passa pra dar a rua, né, que nem rotatória, você passa por cima.